Boa virada no Everton, adiantou e levou pra cima na marcação, tocou no pivô, Borges, Ricardo Goulart, linda tabela, Borges chutou e Roberto pegou. Olha que bela jogada do Cruzeiro, ó. Uma bonita tabela ali, talvez se o Borges tivesse devolvido pro Ricardo Goulart a posição do Ricardo Goulart pra concluir a jogada, até era um pouco melhor que a do Borges.